Oi, eu sou a Camila Duprá, sou superintendente do Instituto Sérgio Mota e é um grande prazer a gente saber que vai estar participando de novo da Campus Party, dessa vez na área de artes digitais. Em 2011 nós tivemos a oportunidade de apresentar um trabalho que ficou bem legal, junto com a Cia de Foto, com uma série de workshops e palestras e esse ano estamos com uma programação diferente, já com uma coordenadoria de coletivos, de grupos jovens, e vamos fazer uma programação basicamente com mesas de debates e workshops. Oi, eu sou a Fernanda Pérez, eu sou a coordenadora de comunicação do Instituto Sérgio Mota e eu vou ficar responsável também por abrir algumas enquetes a partir de outubro no nosso Twitter e no nosso Facebook, para você também fazer parte da nossa programação, de ajudar na curadoria do que a gente vai trazer para as mesas de debate e também para os workshops. Nosso Twitter é arroba instituto underline sm e no Facebook é só procurar Instituto Sérgio Mota.